Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pega a Visão. Eu me chamo Nayara Souza, sou estudante de publicidade e propaganda na PUC de São Paulo e presidente estadual da União da Juventude Socialista. E aí, galera? Eu me chamo Thiago, eu sou jornalista, eu sou presidente da JTS e no Pega a Visão de hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre tudo o que tu precisa saber sobre a CPI da pandemia. Começando aqui, Nayara, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui para a turma que está nos assistindo é o que é, de fato, uma CPI. E a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela, basicamente, é um espaço onde os deputados, senadores, utilizam para poder levantar pautas, momentos, situações que vão servir depois para uma investigação através do Ministério Público, das autoridades competentes, tudo isso colhido através desses deputados, desses parlamentares. É, e nesse caso é no Senado, Nayara, e precisou, tanto se for no Senado ou na Câmara dos Deputados, precisa de um terço de assinatura dos parlamentares para que ela possa trabalhar. E vai ter um prazo de 90 dias para que essa CPI ouça testemunhas, convoque pessoas para deporem, e é isso que essa CPI já está fazendo. Inclusive, foi mais de um terço dos senadores que convocaram, que assinaram o pedido dessa CPI. E ela acontece muitas vezes quando os parlamentares, os congressistas brasileiros, decidem que precisa existir uma investigação sobre alguma coisa, que vão investigar dentro desse processo, mas elas não julgam, não condenam alguém. Elas precisam enviar os relatórios para o Ministério Público ou para demais autoridades para que aí sim possa existir essa investigação mais aprofundada e que isso vai servir como elementos para condenar ou inocentar alguém. E é isso que está acontecendo agora na CPI da pandemia. A gente está vivendo um momento muito triste do nosso país. São mais de 400 mil mortes em todo o país, cerca de 3 mil mortes diárias. Todo mundo conhece alguém que já foi vítima da Covid-19. Nosso povo estava com bastante medo disso. E o fato é que poderia ter sido evitado esse caos. Mas o comando central do nosso país não tomou nenhuma atitude para que essa pandemia pudesse ser enfrentada. E agora nós chegamos nessa triste situação de morte, desemprego, de medo, e chegamos à CPI da pandemia, né, Nayara? Exatamente. E é uma grande motivação que praticamente a população toda tem. Que se trata das negligências do governo Bolsonaro. Será que se a gente tivesse tido políticas no cotidiano de combate a esse vírus, a gente estaria exatamente na situação que a gente está hoje? Inclusive, muito do que se vê é que a maior parte do investimento e dos esforços que o governo fez de combate ao coronavírus foi comprando cloroquina. E não necessariamente investindo na compra de vacinas e assim por diante. Então, a CPI, ela é uma necessidade hoje de investigar por parte do governo as negligências. O porquê que nós chegamos no momento que a gente está aqui agora, né? E aí tem muita gente depondo. Tem muita gente que está fugindo dos depoimentos, inclusive, alegando aí que está com coronavírus, mais que até ontem. Estava no shopping sem máscara. Mas tem muita coisa andando, tem muita coisa ainda para andar. Mas a impressão que fica é que os 500 mil ex-ministros da saúde que tem durante o governo Bolsonaro estão numa pegada muito de tentar tirar ali, se tirar dessa confusão, né? E jogar muito nas costas do Bolsonaro, que é uma verdade. Mas, em algumas partes, muitos participaram também desse grande circo que acontece ali por parte do Bolsonaro do negacionismo, né? Eu acho que a CPI, ela também vai pegar muito dentro dessa ferida. O negacionismo do governo que nega, de fato, as medidas cabíveis de combate à pandemia. É, e aí eu acho que uma coisa importante para a gente tratar aqui é que uma CPI, nesse caso, nessa CPI, ela é formada por senadores, né? Então, é formada por aqueles senadores que são de oposição, ao governo Bolsonaro, mas também aqueles que são governistas. E é muito interessante assistir o que está acontecendo, que é, de fato, o reflexo de tudo o que foi até aqui o governo Bolsonaro, né? A gente vê aqueles que estão ouvindo agora ex-ministros da saúde, os 500 mil, como a Nara falou, que até agora foram, até agora, a data que a gente grava esse vídeo, foram lá o Mandetta e foram lá o Taichi, os dois ex-ministros agora do governo Bolsonaro, falaram bastante sobre essa relação da cloroquina e deixam, inclusive, em aberto uma coisa para a gente perceber. Parece que existe um comando paralelo do Ministério da Saúde que é comandado pelo próprio Bolsonaro. Pode ser esses ex-ministros tentando se fugir da sua responsabilidade ou pode ser também uma denúncia gravíssima, que é, de fato, uma denúncia gravíssima e é algo que precisa ser profundamente investigado. E aí, o que os parlamentares da oposição estão fazendo? Estão, novamente, querendo jogar a culpa para os governadores e prefeitos, que foi o que Bolsonaro tentou fazer durante o tempo inteiro dessa pandemia. Chegou ao cúmulo de tentar impedir que o senador Renan Calheiros fosse o relator da CPI. Por quê? Porque ele é pai de um governador. E aí, o que acontece? É como se um governador fosse o lado oposto. Mas, na verdade, o que a gente sabe no Brasil é que a maioria dos governadores são os que estão trabalhando, em maior ou menor grau, para enfrentar essa pandemia. Por causa da ausência de um comando unificado do governo federal. A verdade, Nay, é que Bolsonaro apostou no caos, como ele sempre faz. A inundade de rebanho, que diversos especialistas diziam que não era possível porque o preço seria muito caro e está sendo, dizia que precisávamos salvar a economia em detrimento da vida. E, na verdade, a gente sabe que as duas coisas não têm como serem descoladas. De hoje, a gente está nessa situação tenebrosa para o nosso país. E, para não contar ainda com todo o descaso, com negar o acordo sobre vacinas, sobre a vacinação do nosso povo. Então, que está muito atrasada agora recentemente, por exemplo, os grupos prioritários, que se encerraria agora em maio, foi anunciado que vai para setembro. Vai ser finalizado em setembro. Então, é um caso muito triste para o nosso país. E eu acho que essa CPI vai desenterrar muita coisa, vai mexer muita coisa, e vai demonstrar, de fato, que o governo Bolsonaro é negacionista e o governo Bolsonaro é, sim, genocida. algo que a gente já sabe e que agora vai ser, com certeza, comprovado. Aquela perguntinha, né, Tiago? O que é que teme tanto o Bolsonaro em qualquer tipo de investigação? Que tanto esconde, né, cara? Porque se você abre essa caixa, de fato, pode ter muita coisa ali escondida e que ninguém tem nem ideia, né? Da quantidade de inconsequências que parte desse governo. E é muito doido, né? Porque, de fato, é uma CPI acontecendo justamente no momento onde todos os anúncios é de atraso no Plano Nacional de Imunização. Tiago, eu fui levar... Eu tenho uma cachorrinha, né, gente? Eu fui levar ela hoje pra vacinar a primeira dose da vacina também. E aí eu fiquei assim, putz, né, que triste. Poderia ser a gente, né? Fiquei lembrando da época que vacinação era um negócio comum, normal, né? Que o país dava conta, vacinava muito e vacinava rápido. O Brasil sempre foi um grande exemplo disso, né? De imunização, principalmente por conta do SUS, do sistema público, né, de saúde. Então, é muito triste, né? A gente vê tantos outros países que já estão, de alguma forma, retornando a uma normalidade. E o Brasil que tinha total condições de estar caminhando pro mesmo passo completamente atrasado. É, e aí isso aumenta as mortes, aumenta o desemprego, aumenta o desespero entre a população, não tem auxílio emergencial de verdade. E, enquanto isso, o povo, cabe ao povo lutar pela sua sobrevivência, mas também em defesa da vida, do pão, da vacina, da educação, que a gente tanto fala, né? Isso é fundamental fora Bolsonaro. E nós vamos continuar falando bastante sobre essa CPI. Lá no Twitter e no Instagram da VTS, segue a gente lá, porque todo dia, cada novo depoimento, a gente está comentando por lá tudo o que acontece. e a gente vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas, falar um pouco sobre cada um desses depoimentos, a gente vai emitir a nossa opinião sobre o que eles representam, né? Porque, às vezes, é uma linguagem estranha a gente, né? Estranha a juventude, mas quer dizer muita coisa. O Taj, mesmo hoje, falando daquele jeito, quase parando, quase morrendo, mas deixou revelar algumas coisas, como, por exemplo, essa questão da cloroquina, né? Que foi um dos principais fatores que fez com que eles se demitissem do cargo do Ministério da Saúde, né? Então, a gente vai estar de nascer descomentando, e aqui no Pega Visão, a gente vai fazer um apanhado geral de toda a CPI. É isso, gente. E a luta não para, né? O Tiago falou das nossas campanhas, que é uma grande jornada de lutas. A UJS ainda segue com a sua campanha ativa, revolta pela vacina. A gente segue revoltado, porque ninguém aguenta mais essa situação no Brasil. Então, todo mundo aí que está assistindo, para agora, rapidinho. Entra lá no site, o js.org.br, e feliz a nossa organização. Vem construir a luta com a gente, vem organizar a tua revolta pelo Fora Bolsonaro, pela vacinação da população aqui conosco. Essa é a juventude da Manu, tantos outros que passaram por aqui, só você que ainda não é, cara. Então, entra lá, corre e se filia. Exatamente. Vem para a UJS, vem lutar pela vacina, vem lutar pela vida, vem lutar por Fora Bolsonaro, e a gente continua se encontrando aqui, no canal no YouTube da UJS, nas redes da UJS, batendo um papo sobre essa CPI, que vai dar muito o que falar, e sobre as lutas do povo e da juventude em defesa do Brasil. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez, Nay. Seguimos juntos aqui na luta. Então é isso, minha gente. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, porque aqui é assim. A gente sempre atualizado e trazendo para você as notícias quentinhas do país. E se tem alguma dúvida sobre essa CPI, deixa aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente responde todas elas. Valeu, galera. Beijo. Cara, eu não acredito nesse meu celular.